Música O quarto simpósio agroestratégico discutiu em Cuiabá o manejo antirresistência e a agricultura sustentável no dia 4 de maio. Num cenário em que o controle fitossanitário químico começa a sinalizar perda de performance nas culturas de soja e milho, cabe ao produtor rural reavaliar as suas práticas de manejo. A gente entende que hoje quanto mais resistência você tem, mais produtos você usa, aumenta o seu custo de produção, então é preciso se discutir e traçar as estratégias para que a gente evite a resistência tanto de insetos como de doenças e plantas daninhas. A agricultura hoje tem algumas alternativas importantes utilizadas no sistema, e que é preciso o produtor entender o processo, saber os pontos positivos, os pontos negativos, como utilizar essas tecnologias novas e que são importantes, mas precisa ser feito de forma correta, com eficiência. O evento reuniu 200 agricultores, especialistas e técnicos do setor agrícola. Durante toda manhã, foram discutidos temas como estratégias do manejo de resistência focado em pragas, com o doutor Celso Omoto, da Exalc, estratégias do manejo de resistência focado em doenças, com a doutora Cláudia Godói, da Embrapa Soja, e estratégias no manejo de resistência de ervas daninhas, com o doutor Anderson Kavenag, do Univag. A mesa redonda foi moderada pela doutora Roseli Giacchini e pelo doutor Rafael Pitta, da Embrapa AgroSilvi Pastoril. Em seguida, o doutor Mauro Ozaki, da Exalc, falou sobre armazenagem. E ainda houve palestras sobre seleção e multiplicação de micro-organismos isolados, com o doutor Fernando Ercos Valicente, da Embrapa Milho e Sorbo, e também sobre o uso de remineralizadores, com o doutor Éder de Souza Martins, da Embrapa Cerrados. O evento fechou com o caso de sucesso do agricultor Vitório Herklotz, que utiliza a agricultura biológica em sua propriedade rural, na região de Campo Novo do Paracis. 100% do tempo estou pensando nessa opção. E venho buscando isso há muitos anos. Já errei muito e agora estamos começando a acertar. Desde o momento que você percebe que uma área não paga a sua conta, para que você continua plantando nela? Eu preciso plantar para ter lucro. Prefiro plantar cada dois anos e ter lucro do que plantar todo ano e todo ano ter prejuízo. Ou não pagar a conta, ou trabalhar para os outros, dar risada. Quer dizer, a partir do momento que eu estou trabalhando em uma área que não me dá lucro, eu estou consumindo insumos, eu estou trabalhando para quem está me vendendo. E não é assim que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar para botar dinheiro no bolso. Para finalizar a manhã de aprendizado, foi realizada a primeira reunião do Grupo de Trabalho Antirresistência Latino-Americano, GTA Latam. O grupo é um fórum para discussão de estratégias de defesa sanitária que reúne, além das entidades representativas dos agricultores brasileiros, órgãos governamentais e representantes de organismos voltados ao cultivo da soja do Paraguai e da Bolívia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto